Fala pessoas, dia 5 do sete, quarta-feira, já passou da minha noite, então vamos nos atualizar, hoje cedo, você que está acordando, com Bolsonaro alega não ter dinheiro e oferece imóvel para desbloquear contas. Imagina 1 milhão e 62 mil de multas por causa de máscara. Estou querendo oferecer alguns imóveis aí para tentar cobrir essa multa. Eu não sei, tem a questão do Pix dele, não sei como é que fica essa questão do Pix que ele recebeu, mas imagina você receber multa de várias vezes o quanto você ganha porque você não usou máscara. Na verdade, máscara é um dos temas que mais acabou ferrando muita gente. Eu perdi 12 anos de vídeos aqui do canal por causa de máscara, de assunto de máscara, perdi plataforma de apoio por falar de máscara, então é um tema que hoje em dia não se fala tanto, a maioria dos lugares não precisa, mas deixou aí algumas marcas na população em questões psicológicas e financeiras, pelo visto. E não para por aí porque o TCU pode deixar Bolsonaro de fora das eleições de 2030, porque eles conseguiram até 2028, mas eles precisam de um pouco mais, porque está há pouco tempo, eles não querem nunca mais o Bolsonaro elegível. Por quê? Porque ele cometeu algum tipo de corrupção, como ele sempre fala, me chama de corrupto, não consegue, mas arranjaram algumas coisas, tipo, aí deu declarações, ele fez algumas brincadeiras, teve algumas piadas, já é o suficiente. Gente, a esquerda trata ele como um genocida, como se ele fosse o criador do vírus. E aí o cara é completamente jogado às traças, tentado afastar, pelo menos eles vão tentar, porque capital político não se esvai tão facilmente. Mas eles querem. E o Jair diz, estou na UTI, não morri ainda, diz Jair Bolsonaro, sobre estarem elegíveis nas eleições de 2026. Não morreu ainda, mas querem tentar matá-lo politicamente com certeza absoluta. Já tentaram matar, literalmente, agora politicamente, e pelo visto conseguiram. Vamos lá. Bolsonaro é inelegível, até ser multa advogado que tentou anular o julgamento. Até advogado que não tem nada a ver com a história, tentou aí. Leva multa também, porque tentou, porque existe só um caminho hoje no Brasil. MP quer que Bolsonaro pague gastos de reunião com embaixadores. Encontro de 18 de julho custou cerca de 12 mil. E mobilizou profissionais de som, libras e cerimonial, né? Ele tratou muito bem os embaixadores e por isso também vai pagar. Mas pra quem já tem uma multa de um milhão, o que é 12 mil, né? Lula diz, redes estão deixando os seres humanos com mais raiva e mais insuportáveis. O que a gente pode fazer, então? Pode, vamos dizer, tirar, porque não virar uma Coreia do Norte. Celulares proibidos no gabinete. O presidente Lula afirmou nesta terça que as redes sociais têm deixado os seres humanos com mais raiva e mais insuportáveis. A declaração foi feita durante o programa Conversa com o Presidente. O ser humano está ficando muito mais individualista por causa das redes digitais. Ele está passando a maior parte do tempo dele conversando consigo mesmo. Isso vai individualizando as pessoas. Eu acho que isso vai tornando as pessoas com mais raiva. As pessoas ficam mais insuportáveis. Bom, eu não converso só comigo. Estou conversando com milhares de pessoas. Muita gente conversa com seus familiares. Mas com certeza as redes sociais são um perigo. E por isso que existe todo aí um projeto, que é bem ambicioso da esquerda, em tentar anular as redes sociais. A pessoa me ligou três da manhã pra me contar que tinha morrido um companheiro. E eu falei, e agora? Eu não tenho o que fazer, né? Mais ou menos, por que você me acordou? Ele reclamando. Então, se alguém ligar aí pra você, imagina, morre aí um amigo, seu parente. Imagina reagir dessa forma. Aos poucos os caras vão mostrando essa verdadeira face. Mas são as redes sociais, né? Porque essa mensagem ele recebeu numa ligação. Ele não viu na rede social. Mas com certeza deixou ele nervoso, né? Cuba está impedida de crescer pelo bloqueio americano, diz Lula. Esse papo eu escuto há mais de 20 anos, né? Enquanto eu nem pensava em falar de política. Muito jovem já via a gente falando, não, porque Cuba não está evoluindo por causa dos Estados Unidos. E volta o mesmo discurso. Muito vermelho, muito vermelho. Chega a ser caricato o que está acontecendo com Lula, né? A transformação absurda. A aceleração que ele está tendo aí pro lado vermelho da coisa. Venezuela não pode receber financiamento do Brasil enquanto não quitar dívida, diz Itamaraty. Mas o Lula falou que vão quitar. Eles vão resolver tudo. Resta saber como, né? Porque quitar como se não tem dinheiro. Pode ser que eles vão oferecer esculturas feitas de notas, né? Do dinheiro venezuelano que não valem nada, né? Ou charutos. Acho que Venezuela não tem charutos. Tem que ver o que a Venezuela tem pra oferecer. Porque resto do Brasil aceitar alguma coisinha, né? Que acabou. Não precisa mais pagar. Carlos Alberto de Nóbrega critica a falta de diploma de Lula, né? Ele falou aí que precisa ter alguma coisa. Porque o cara não tem absolutamente nada e é presidente do Brasil, né? Eu, sinceramente, acho que sim. Existe que ter preparo, né? Eu, na verdade, até de não falar inglês, eu acho muito difícil um presidente não falar inglês. É complicado. O cara tem que ter um pingo aí de conhecimento de alguma coisa, né? Realmente falar aí pra poder entender. Às vezes, vamos dizer que o Biden falou uma coisa no ouvido, né? Do presidente do Brasil. O presidente do Brasil, ele tem que se ligar, né? Perceber coisas mínimas, né? Que pode ser essencial pro país. Lula defende diálogos sobre Venezuela no Mercosul. Não pode é isolar. Após assumir presidência do bloco, Lula afirmou que problemas de democracia devem ser enfrentados. Também citou a situação na Nicarágua, onde o regime tem perseguido bispos da Igreja Católica. E aos poucos, o negócio da Nicarágua parece que não tá muito afinada com os caras. Porque eles estão aí meio que insatisfeitos com a Nicarágua, né? Em algumas coisas, né? Eu não sei. Talvez querem trocar aí o que está à frente da Nicarágua. Lula, quando a gente não gosta de política, nasce uma titica como o Bolsonaro. Na verdade, se você não gostar de política, você vota em qualquer um. Você é levado pela mídia. Aqueles que estão antenados, você vê que política é um negócio que é até pra ser um pouco simples, tá? Pra quem é a gente aqui que vive todo dia falando disso, tá sempre atrás. Mas é uma vida difícil, uma vida de... Você se isola no Brasil, você é uma pessoa antenada em política, você se ferra. Ainda mais se você estiver do lado da direita, você se ferrou. Você quer fazer o certo, você quer ser honesto, quer ficar do lado da família, dos policiais, né? Você acaba se ferrando. Supremo Tribunal Federal mantém suspensão de decreto sobre armas. E falando em armas, temos aí os caras conseguindo cada vez mais restringir. Porque um Estado, pra controlar o seu povo, precisa que o povo não tenha armas. STF derruba decreto de Bolsonaro que permitia a compra de armas por interesse pessoal, entre aspas. A votação em plenário virtual terminou com o placar de 5 a 2. Somente os ministros indicados por Bolsonaro votaram contra os relatores. Lembrando, os ministros que o Bolsonaro colocou lá, todo mundo da direita, falou, são horríveis, são péssimos, deviam ser outros nomes. Nomes que eu acho que se colocasse, hoje estariam votando a favor dos caras lá. Eu acho até interessante o quão acertado foi, porque eles estão ainda firmes com a direita, tá? Por que o frio aumenta o risco de infarto? Entenda os motivos e saiba como se proteger. Eu acho engraçado que agora tudo dá infarto. Absolutamente tudo que você procurar. O frio, o calor, né? Tudo. Correr, exercícios físicos, tudo. Aí mostra aqui, né? Todo um desenho, olha como é a ciência, tá? E não para por aí, porque pode ser... Dormir sem escovar os dentes aumenta o risco de infarto, AVC, né? E eles colocam mesmo. Você vê que o pessoal aí compartilha, marca todo mundo, todo mundo desesperado. Olha só como isso é importante. E a verdade nunca é dita. A verdade nunca é dita. Por quê? Qual de dinheiro? A gente, aqui quem acompanha o canal sabe. A gente não pode mais falar. Mas, e por isso que eu acho tão importante. Por isso que eu fico tão chateado quando eu vejo que um vídeo, dependendo da thumb, tem 10 mil visitas. E um vídeo com uma thumb um pouco mais chamativa tem 20 mil. Sendo que se você acompanhar 100% o conteúdo todo, às vezes eu solto drops, indiretas, noções para vocês, que se vocês forem montando um quebra-cabeça, vocês vão ter uma verdade absolutamente assustadora do atual mundo que vivemos, tá? O pessoal brasileiro, com certeza, a sua maioria esmagadora, deve achar ridículo o pensamento de algumas pessoas. Mas o ridículo é ver o que estamos passando. Do nada apareceu um vírus, do nada apareceu um monte de coisa, doenças, um monte de infarto aumentando o número de câncer. E nada é explicado, na verdade, o que é respondido? Ah, escovou o dente no horário errado, porque é o frio, porque é o calor. Não, tá fazendo muito exercício físico, tá fazendo pouco. Ah, porque você tá numa região tal, porque você é muito alto, porque você é muito baixo. Mas nunca fala a verdade pra você. E a gente não pode falar mais. Voltando pra política. Flávio Dino já questionou as maquininhas. Por que hoje a sua opinião mudou e agora tá? Isso apareceu, eu não vou trazer aqui. Né, porque isso depende aí, porque se o cara quiser, ele derruba todo mundo e tal. Porém, eu vou trazer porque o Mourão falou. O Mourão é um cara que ficou muito acuado, não ficava falando nada, deixou as coisas acontecerem e agora tá começando a falar um pouco mais. Não sei. Mas aí eu quero ver o que Flávio Dino vai fazer, né? Se ele vai apagar os tweets, até agora eu acho que ele não apagou. Se ele vai perseguir as pessoas que retwittaram, né? Não sei, vamos ver o que ele vai fazer. Enquanto isso, internacionalmente, DiCaprio elogia Lula e critica Bolsonaro ao citar novos dados sobre desmatamento na Amazônia. Tá o DiCaprio falando mal do Bolsonaro, né? Elogiando o Lula. Mal ele, sabe isso aqui, que a Amazônia e Cerrado registram em junho o maior número de queimadas desde 2007. Resultados são preocupantes porque o auge do período da estiagem na região norte do país ainda não chegou. Mas os caras estão fazendo aí todo um terror. O culpado era Bolsonaro. Mas você vê como é a realidade. Esses caras, eles não estão aí para o que acontece, os números reais. Isso porque pode ser que daqui para frente disfarça o número, eu escondo essas matérias, não deixa fluir essa... Por isso que eu falo, é muito difícil você depender só da mídia para ter conhecimento. Você tem que saber muito mais, você tem que ter uma visão ampla. E saber reconhecer a falta de caráter de certos personagens. O quanto alguns são vendidos ou comprados, né? Irã executou 354 pessoas no primeiro semestre de 2023, aponta a ONG. Porque iranianos, inclusive, tinham navios aqui no Brasil, né? Como diz o jovem aqui, vê quantos morreram assassinados no Brasil. Só que você tem que ver um detalhe, né? Assassinados pelo Estado. Imagina você ser executado pelo Estado. Por enquanto, não está acontecendo, tá? Mas vocês ficariam impressionados no número de mensagens que eu recebo querendo, desejando a minha morte. Falando que eu deveria morrer, né? Por quê? Porque eu falo algumas coisas aqui, né? E o pessoal gosta disso aí. É muito, já recebi, nem perdi a conta de quantas pessoas falam isso, né? Que querem ver a minha destruição por completo. E o meu canal suma. Por quê? Porque eu falo coisas, né? É tipo o Bolsonaro. Falar coisas. Está falando coisas. Está roubando, está matando, está fazendo alguma coisa. Não. Falando, dando opinião. Absurdo. Com a presença de Bolsonaro, o jovem panta em pico de audiência, né? Que está sendo bastante perseguida. Mas o que mais me deixa, assim, confuso, é como o Bolsonaro tem tanta gente assistindo. E mais de 300 mil pessoas. Não vi, né, mais ou menos o quanto chegou no pânico na hora. Mas você pega uma live do Lula. Cinco, seis mil pessoas. Você fala, o que acontece na realidade? Alguma coisa vem mudando na realidade. E as pessoas estão inéditas, estão paradas. Não entendo como o governo pode legalizar o contrabando de CEO da Marisa. Aí vamos lá. Essa conversa é engraçada, né? Empresa Textual anuncia demissão em massa de trabalhadores após parceria com a Shen. E Conteminas, que vai produzir para a Shen no Brasil, quer demitir 700 e Blumenau. O que acontece? O governo falou e chegou falando, não, porque a gente está preocupado com a indústria brasileira, porque isso aí temos que proteger. Na verdade, estava preocupado em sua arrecadação. Porque a partir do momento que eles colocam aí os 17% na fonte, dá uma liberada aí para a China continuar vendendo, põe um pouquinho lá da sua arrecadação, continua vendendo com preço mais ou menos, continua não protegendo. Na verdade, aqui as empresas vão ter mais problemas. Então, o Estado teve uns tonks muito lindos. Ele falou assim, não, beleza, a gente pega uma arrecadação, aquela teoria, aquela desculpa que a gente estava protegendo a indústria brasileira que se exploda, a indústria taxa do Brasil vai para o ralo, a China lucra, o Estado brasileiro lucra. Enfim, você vê que tudo interesse de arrecadação, porque arrecadação é o que mais precisa. Então, a questão de roupas eu acho que vai passar, mas agora, dependendo do que você for comprar na China, alguma coisa mais cara, talvez complique. Mas vamos ver, vamos assistir, vamos ver que as coisas não fecharam ainda, mas você vê que está preocupante a situação da indústria brasileira. Prefeitura gera polêmica em Minas Gerais ao comprar arroz do MST por R$ 818 mil, né? Publicações nas redes sociais acusaram a prefeita Margarida Salomão, do PT, olha só que coincidência, de selecionar o fornecedor com base em preferências políticas. Será que foi? O preço unitário de R$ 43 também foi acusado de superfaturamento, o que foi rebatido pela gestão municipal. O valor total do contrato passa de R$ 818 mil. Mas aí vamos ver o que as pessoas comentam, porque é importante você saber a opinião do público, tá? E eu não achei nenhum comentário assim, um ou outro, contra, né? O MST é o maior produtor de arroz orgânico do país. Pesquisem. Melhor dar comida com agrotóxicos proibidos para as crianças e não criar polêmica, né? Veneno no prato está liberado, diz aqui o alma hipertesanato. A medida desse unitário é quanto? Porque o preço de R$ 43,00, então eu até cortei, mas qual é o preço, né? Pesquise sobre arroz orgânico e verão que a qualidade é muito superior. Que bom que as crianças da rede pública terão acesso a comida de qualidade, não só filho de rico. Comida orgânica é mais cara? A saúde das crianças agradecem? Não é porque é do MST, é porque é bom. Se o povo tá falando, tá falado, tá falado, tá falado quem é a gente pra discutir. Por ordem do STF, o Estado decide colocar câmeras nos uniformes do BOP, CORE e Batalhão do Choque, e as elites policiais do Brasil terão a câmera. E como as pessoas reagem? Como tem tanta gente incomodada com as câmeras nas fardas dos agentes policiais? Cá, 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 não sou de esquerda e estou de acordo com a decisão. É aquela coisa, né, meu amigo? É você realmente estar de acordo. Porém, o problema é o seguinte, porque quando um policial é correto e ele tiver uma situação complicada, a câmera vai ser contra ele. Se o Estado um dia quiser fazer algo contra você, você pode ter certeza que a câmera nem vai resistir. Porque são os policiais que são corrompidos. Mas é isso, bata mais palma, porque com certeza a vida vai melhorar pra você. Tá tudo lindo no Brasil. Delegado entra armado na escola do filho e agride o professor. Aí esse negócio é complicado. Não dizendo que o delegado está certo em agredir, né? Mas olha só a situação. Em boletim de ocorrência, o delegado Mário César Leal Júnior relatou que o professor havia dito que soltaria fogos de artifício quando o filho dele saísse da escola, além de ter afirmado que aluno é N-A-Z-I, R-A-C-I, Xeno, gordofóbico. O caso foi registrado na Polícia Civil como injúria. Então você imagina, o professor chega pro seu filho de 13 anos e arregaça o seu filho de insultos que uma criança, não jovem, de 13 anos, não tá preparado ainda, né? Dependendo. Porque pra esquerda pode até mudar de sexo, essas coisas, né? Mas eu acredito que 13 anos tá muito jovem ainda, né? Ela tá aprendendo muito da vida. O pai ficou nervoso, né? Pela atitude, nota-se que o professor estava certo sobre tudo, né? Olha como as pessoas reagem. Agora imagina a criação que essa criança recebe em casa. Bolsonarista odeia professores e todo mundo ficou do lado do professor. Só que, concordo, não devia ter enforcado o professor, né? Mas o cara é policial, vive numa vida, né, de muito estresse. Acontece, né? Até porque tá tratando do seu filho. Com certeza o garoto saiu da escola. Mas é assim que trata um jovem? Não se questiona os dois? Lá nos comentários você não vê questionando os dois. Você só vê questionando um, né? Complicado. Sociedade aberta. Família Soros avança sobre a universidade. E aí vem o grande poder, né? Que a gente precisa rever o capitalismo. Porque ele se tornou ainda um dos homens mais poderosos, que agora o filho dele é tão poderoso, né? Para o mundo universitário, que é a esfera da influência da fundação da família Soros, tem que ser voltado, principalmente nas últimas décadas. Seu filho, Robert Soros, foi eleito para o Conselho Administrativo da Universidade da Europa Central em 2012. E seu meio-irmão, Alexander, agora assumiu seu lugar. Ao longo dos anos, Soros financiou mais de 20 mil bolsas de estudo. Investiu centenas de milhões somente em faculdades americanas. E criou sua própria universidade, além de outras coisas em questões jurídicas, né? Então você consegue, através, com dinheiro, o poder mais do que absoluto, né? Então, antigamente, a direita ficava assim, não, porque o capitalismo, que eu sou um mestre do capitalismo, que é o capitalismo. Só que temos o meta-capitalismo. E você consegue, com dinheiro, mudar o mundo. Através de entrar nas universidades. Falar o que deve ser discutido, as pautas, enfim. Muita coisa. Pois é. Pessoal, muito obrigado pela sua visita, pelo seu carinho, tá? Hoje o vídeo saiu de madrugada, porque, sinceramente, tive problemas aqui. Mas é isso. Você fica acordando aí cedinho, já tem as notícias. Você que tá aí de madrugada, já aproveita e já tá assistindo, talvez, o seu trabalho, trabalho de madrugada. Estamos juntos. Lembrando, a gente tá aqui quase sempre, né? Tenta fazer o trabalho o melhor possível. Porque aí eu me informo, você se informa. Mas o canal não tem propagandas. Porque você pode sentir aí que os temas são bem pesados. Qualquer monetização aqui dá um grande flag. Então, eu tenho o link da Amazon. Clica, navegou, comprou. Comprou qualquer coisa. Ajudou o canal. Quer fazer um Pix? Eu faço isso aí. Temos o Carry Code. Temos aí também na descrição um e-mail. Você consegue também ajudar o canal. Tá certo? Muito obrigado pela sua visita, pelo seu carinho. A gente se fala em breve. Até mais.